Categoria Danças Humanas, conjunto adulto, 041 Company, coreografia, Mariene, biógrafo, Martinho Caimóres, Pinares, Paraná, no palco, 041 Company. O que nós somos? Eu sou defensora dos direitos humanos, porque nós somos vida. É o frango do sol por assassinar abatidos agora à noite no centro do Rio de Janeiro. O que nós somos? Eu sou defensora dos direitos humanos, porque nós somos vida. O que nós somos? Eu sou defensora dos direitos humanos, porque nós somos vida. O que nós somos? Eu sou defensora dos direitos humanos, porque nós somos vida. Eu sei que é uma covardia A gente precisa aqui em sua casa Vamos ver aí Vamos ver Mais triste mesmo É a excelência Que a gente está vivendo hoje São quase quatro meses É muito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É morta assim Maria Franco, considerada municipal e militante pelos direitos humanos. É morta, é morta, é morta. Por gentileza, atenção gente.